Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Aqui quem está falando é a professora Cíntia, sou professora de Química e a aula de hoje é uma aula introdutória ao nosso estudo da termoquímica, que é o nosso próximo assunto aí para a nossa V2. Então, vamos começar a aula falando um pouquinho sobre calor, temperatura e energia, entendendo um pouco sobre cada uma dessas três propriedades que tem a ver com o que a gente vai estudar. Será que são coisas iguais? Será que querem dizer a mesma coisa? Será que são conceitos diferentes? O que a gente entende sobre o calor? O que a gente entende sobre a temperatura? E o que viria a ser essa energia? Bom, a temperatura nós já vimos quando nós fizemos o estudo dos gases, já sabemos que a temperatura é uma grandeza que está relacionada com o grau de agitação das partículas de um determinado material. Então, quanto mais agitadas estiverem essas partículas, maior vai ser a temperatura daquele sistema, daquele corpo, daquele material. E quanto mais calminhas as suas partículas estiverem, menor vai ser a temperatura, né? E aí, se eu consigo um estado onde essas partículas estão paradas, isso significa que a gente atingiu o nosso zero grau absoluto, o nosso zero absoluto na escala Kelvin, né? Que é o que vai medir aí, que vai conseguir medir para a gente esse grau de agitação, né? E aí, se eu fizer, voltando um pouquinho lá nas nossas aulas, né? Se eu fizer uma comparação da escala Kelvin com a escala Celsius, o nosso zero na escala Celsius corresponde a 273 graus Kelvin, né? Ou Kelvin. Então, a temperatura vai medir para a gente o grau de agitação dessas partículas, tá? Partículas mais agitadas, temperaturas mais altas. Partículas menos agitadas, temperaturas mais baixas. E o que que vem a ser o calor, né? A gente entende como calor é a energia térmica em movimento, né? É um fluxo de energia. Como é que se dá esse fluxo de energia, né? Imagina que nós temos aí dois materiais, dois corpos, dois sistemas, né? Com temperaturas diferentes, em que o que está com a temperatura maior, né? As partículas estão mais agitadas. Se elas estão mais agitadas, aquele sistema tem uma energia maior. Já um outro sistema, né? Um outro corpo, um outro material, que tenham as suas partículas mais calmas, ou seja, dentro desse corpo, a sua energia é menor. Por quê? O grau de agitação é menor. Então, eu tenho uma temperatura mais baixa. Então, eu tenho dois sistemas, onde um tem partículas mais agitadas, com mais energia, e um outro, partículas menos agitadas, com menos energia. Como é que vai acontecer esse fluxo, né? Toda vez que nós temos dois corpos ou dois sistemas em que o grau de agitação das suas partículas são diferentes, consequentemente, sua temperatura também, se juntam, né? Se tocam, né? Entram em contato um com o outro. Aquele material que vai estar com mais energia, ou seja, com a temperatura maior, vai passar parte da sua energia para aquele que tem menor temperatura, né? Que está com um grau de agitação menor. Então, essa transição da energia do corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura é chamada de calor, né? E aí, esse fluxo vai continuar acontecendo até que se atinge o que a gente chama de equilíbrio térmico, né? No equilíbrio térmico, ambos os sistemas, ambos os corpos vão ficar com a mesma temperatura. E aí, nesse momento, esse fluxo de energia para de acontecer, né? E a gente tem aí o equilíbrio térmico, tá? Então, entende-se como calor, essa energia em movimento. Tudo bem até aí? Beleza. Mas que energia é essa, né? A energia, a gente entende como energia a capacidade de realizar trabalho. Então, toda vez que a gente consegue realizar uma transformação num determinado material, num determinado corpo, né? Essa transformação está acontecendo porque nós temos energia, né? E essas energias estão presentes aí no nosso cotidiano de maneiras diferentes, né? Se eu pensar, por exemplo, na energia química, nós temos a energia química dentro dos alimentos, né? Os alimentos é a fonte de energia para o nosso organismo, para que a gente consiga caminhar, ter uma atividade física, pensar, fazer a digestão, né? Então, para que o nosso corpo funcione, né? O nosso organismo precisa de energia. E essa energia vem dos alimentos, tá? Também temos a energia de materiais fósseis, né? Como o petróleo, por exemplo, que vai ser realizado, vai ser utilizado para a produção de combustíveis, né? Onde esse combustível, uma vez sendo queimado, vai produzir energia para poder movimentar um corpo, né? Que, no caso, vai ser o automóvel, enfim. Também temos as pilhas, né? As pilhas aí que vão acontecer reações, né? Dentro dessas pilhas, que vão produzir uma energia que vai ser utilizada para a produção de energia elétrica, por exemplo. Também temos aí os casos das energias nucleares, né? Onde essa energia vai ser produzida aí toda vez que um átomo sofreu uma cisão, né? Existem átomos aí que têm essa característica, né? De ter o seu núcleo instável. E aí nós temos a produção da energia nuclear, né? Essa energia que vai ser utilizada aí para a produção de energia elétrica. Tudo bem até aí? Então, vamos ver como é que o calor pode interferir nas mudanças de estado físico, né? Eu coloquei aí um fluxograma para vocês poderem observar essas mudanças de estado físico, né? Nós temos aí três estados físicos, o sódio, o líquido e o gasoso. O que é que diferencia esses estados? É a forma como essas partículas estão agregadas, né? No estado sódio, as partículas estão mais calmas, mais organizadas, têm um grau de agitação menor. Por isso, as menores temperaturas são para o estado sólido. No estado líquido, né? Essas partículas, elas já estão um pouco mais afastadas. Elas têm um grau de liberdade um pouco maior. Então, elas já conseguem ficar um pouco mais agitadas, né? E no estado gasoso, partículas com alto grau de agitação. Elas não conseguem ficar organizadas, elas se movimentam o tempo inteiro. Alta energia cinética aí, devido a essa movimentação intensa dessas partículas no estado gasoso, né? Então, se eu quero mudar, por exemplo, o material que inicialmente está no estado sólido e ir para o estado líquido, né? Através da fusão, eu preciso fornecer energia para esse sistema, né? De alguma maneira, esse material que está no estado sólido vai precisar absorver energia, né? Ele vai aceitar essa energia. Essa energia chegando nesse material vai fazer com que as suas partículas comecem a se movimentar. E aí, esse movimento vai permitir a mudança de estado físico, né? Indo para o líquido. Se eu penso aí do líquido para o gasoso, eu também vou, através da vaporização, né? Lembrando que essa vaporização vai poder acontecer aí de três maneiras diferentes, né? Mas de forma mais lenta, de forma mais rápida, de forma instantânea, né? Então, aí, independente de como essa vaporização vai acontecer, esse material vai precisar absorver energia, né? Para que as suas partículas se agitem e consigam romper, quebrar as ligações que mantinham essas partículas ainda próximas umas das outras e aí elas poderem se movimentar livremente, né? Com alto grau de agitação. Devido ao estado energético ser muito alto agora, nesse momento. Se eu penso na fusão ou na vaporização, né? Na mudança de sólido para líquido ou de líquido para gasoso, ambas as mudanças de estado físico estão acontecendo com absorção de energia, né? E as partículas começam a ficar mais agitadas. Partículas mais agitadas, temperaturas mais altas. Então, são mudanças de estado físico que ocorrem com o aumento de temperatura, né? Essas mudanças, né, que acontecem com o aumento de temperatura, a temperatura está mudando porque o material está absorvendo energia. Então, elas vão ser chamadas de transformações endotérmicas ou de processos endotérmicos, tá? Então, processo endotérmico, só para a gente entender o significado da palavra endotérmico, né? Endo, um prefixo que significa internalizar, trazer para dentro. E térmico, o que ele está trazendo para dentro? Energia, né? Então, são processos aí endotérmicos. Agora, o inverso também pode acontecer, né? Se eu penso no material que inicialmente está no estado gasoso, alto nível de energia, e ele vai passar para o estado líquido, onde o nível energético é mais baixo, o que ele precisa fazer? Ele precisa perder, de alguma forma, parte dessa energia, né? E aí, ele perdendo parte dessa energia, as partículas começam a ficar mais calmas, menos agitadas, e aí ocorre a mudança de gasoso para o líquido, né? Através da liquefação ou da condensação. Do líquido para o sólido, né? O que vai acontecer aí? Também, esse material vai precisar, de alguma maneira, perder energia, porque o estado sólido é o estado de menor energia, né? Então, para ele alcançar esse estado energético muito baixo, ele precisa também perder, de alguma maneira, essa energia que ele tem, né? E aí, a temperatura, nesse momento, cai, né? Porque partículas menos agitadas, menor temperatura. E aí, ocorre a mudança de líquido para sólido, através da solidificação, né? Independente se o material está passando de gasoso para líquido, ou de líquido para sólido, o que está acontecendo aí, nessas mudanças, né? De estado físico. Está acontecendo uma diminuição da energia dessas partículas. Logo, a temperatura delas também vai começar a diminuir, né? Então, são mudanças de estado físico que ocorrem com a diminuição da temperatura. Esses processos, né? Essas transformações que ocorrem nessas condições, vão ser chamadas de transformações exotérmicas, ou de processos exotérmicos, tá? Então, o que que significa essa palavra exotérmico aí, né? Vamos entender um pouquinho aí sobre essa palavra. Exo, o prefixo, significa externalizar, colocar para fora. Térmico, energia. Então, o que que o material está perdendo, está colocando para fora, está liberando? Energia, né? E como consequência disso, a temperatura deles diminui. Ok? Tudo bem até aí? Então, ó, agora é com vocês. Façam os exercícios propostos aí, para complementar esse estudo, tá? É importante que vocês também façam uma leitura do material. E qualquer dúvida, pergunta, né? Não fiquem com dúvidas, ok? Manda para a gente aí as dúvidas de vocês. Na próxima aula, eu vou liberar aí a resolução dos exercícios propostos. Tá bom? Beijo!